Andava a luz do teu olhar Um tal fulgor de medo, amor Que me cegasse, me deslumbrasse Fulgor assim Eu voltei, eu voltei Eu voltei, eu voltei Um tal fulgor de medo, amor Que me cegasse, me deslumbrasse Fulgor assim Eu voltei, eu voltei Eu, ontem vi-te Eu, ontem Eu, ontem Eu, ontem vi-te Andava a luz do teu olhar Que me seduz a divagar em torno a mim Eu, ontem vi-te Eu, ontem vi-te Obrigado.